Meu bem, hoje acordei Com vontade de te impressionar Café na cama, beijinho na testa, bom dia amor A noite sou um animal faminto, mas pela manhã conquistador do seu amor E o teu sorriso me deixa pouco, um perro Parece um sonho e eu não quero acordar Ver você deitada assim, na minha cama de longe Teu cheiro e o gosto da tua boca em minha boca é real Como é bom te olhar, poder te admirar Te abraçar, te dizer que é você Você me faz sorrir, sem precisar fingir Com você está melhor parte de mim Meu bem, hoje acordei com vontade de te impressionar Café na cama, beijinho na testa, bom dia amor A noite sou um animal faminto, mas pela manhã conquistador do seu amor E o teu sorriso me deixa bobo, um perro Parece um sonho e eu não quero acordar Ver você deitada assim, na minha cama de longe E o meu cheiro e o gosto da tua boca em minha boca é real Como é bom te olhar Poder te admirar, poder te admirar Te abraçar e te dizer que é você Você me faz sorrir Se precisar fingir, com você está melhor parte de mim Com você está melhor parte de mim